O que será que o pastor Valdemiro Santiago aprontou dessa vez? Um pastor conhecido pelos seus supostos milagres e também pelos seus objetos ungidos, pastor Valdemiro Santiago se tornou um ícone no mundo evangélico, no mundo góspel. Um pastor endeusado pela maioria dos fiéis e também conhecido por amaldiçoar aqueles que se levantam contra ele, a justiça quebra o sigilo bancário do pastor Valdemiro Santiago. O que será que Santiago fez dessa vez? Esse vídeo não vai demorar, então fique aqui comigo que você vai saber de todos os detalhes pelo qual a justiça quebrou o sigilo bancário do pastor Valdemiro Santiago. Aqui nessa matéria a gente vai saber tudo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na vida de Valdemiro Santiago. Antes, eu só gostaria de pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você também ative o sininho das notificações. É muito importante você dar um toque aí no botão curtir e quando terminar esse vídeo você também comentar abaixo qualquer coisa relacionada a esse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes para você e vai estar te notificando toda vez que um vídeo novo sair aqui nesse canal. Bom, que desde muito tempo o Valdemiro Santiago sempre vem aparecendo aí nas capas dos noticiários aqui da internet, isso aí já virou até fichinha, já virou clichê. Mas agora a justiça decidiu quebrar o sigilo bancário do pastor Valdemiro Santiago por alguma coisa que ele deve ter feito. Mas o que será que Valdemiro fez para que a justiça quebrasse o sigilo das suas contas? A gente vai ver aqui agora, nós estamos aqui no site Isto É Gente, que está dizendo exatamente assim. É pessoal, também já era de se esperar, né? Se tem uma coisa aí que as igrejas, as empresas de Valdemiro Santiago tem, é de dever os aluguéis aí dos seus prédios, das suas lojas e dos seus galpões. Eu achei que seria algo aí até diferente disso, mas o que está mostrando aqui é que mais uma vez acontece algo semelhante àquilo que sempre vem acontecendo, o não pagamento dos aluguéis. Mas tem mais algo interessante aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui. Na decisão, a juíza limitou a quebra do sigilo ao período de vigência do contrato, de 28 de agosto de 2018 a 26 de janeiro de 2021. O proprietário do imóvel afirma, no processo, que Valdemiro leva uma vida na babesca, enquanto a igreja responde a mais de mil processos por dívidas não pagas. É pública e notória a sua conexão com a mundial, afirma ele no processo. Ainda conforme o processo, ele acusa Valdemiro de tentar ocultar o patrimônio. O ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro Santiago fundou a Mundial em 1998 na cidade de Sorocaba, São Paulo. Atualmente, a igreja de Valdemiro afirma que possui 6 mil templos presentes em 24 países. Está aí, mais um processo para a coleção de Valdemiro Santiago. Agora imagine se o Ministério Público realmente decidisse investigar a fundo a vida dos líderes religiosos aqui do país. Imagina quanta coisa aí não ia ser encontrada e até retornada tanto aos cofres públicos quanto também aos fiéis. inclusive aí da própria Universal, até um desurá que aí está entrando na justiça para tentar reaver mais ou menos aí 2 milhões de reais que, segundo ela, meio que sob pressão. A verdade é, quando uma pessoa vai alugar um prédio, uma propriedade para essas igrejas, principalmente as neopentecostais, vá com muita coragem, tenha bons advogados, porque é muito provável que você vai ter que brigar muito aí no final do contrato. O meu nome é Albert Dias, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, dá um toque aí no botão curtir para poder dar uma força aqui para o nosso canal, o nosso humilde canal. Comente aí abaixo o que você acha de toda essa história e até o próximo vídeo.